É, estou procurando aqui um amigo meu que está enterrado aqui há uns 15 dias, está difícil de achar, não sei, está cheio de mosca em cima. É, só não tem o homem dele, é Douglas, será que está ali embaixo lá? Sem nome não dá fachada, não tem, não tem, não tem, não tem. Está ruim de andar aqui. Ah! Solte o robo Está largado ali a minha cemitérica Está difícil de andar aqui dentro Só se for por cima da secundária Aí Jovem Foi-se embora Dênis e Patrícia de Oliveira E esse morro burro também Esse morro burro também Não é cheio não, tá sem nome, tem alguns enterrados recentes, tem que tá sem nome. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho.